Lamparina Fé deitou aqui perto de mim, tô achando que ela tá querendo parir, deixa eu ver, dá licença. Olha aqui a bolsa saindo, dita e certo, tá vendo? Pode esperar um pouquinho que eu preciso ver. Nossa, vamos filmar outro parto aqui, gente. Né, Lamparina? Por isso que eu falo que vaca tem que ficar de olho, 8 horas ela não tinha parido. Deu 9, ela continuava sentindo dores e não pariu. 10 horas da manhã, a gente já viu que o trem tava feio, resolveu tirar o bezerro, piaram ela, mas não tinha como tirar o bezerro. O pescoço da bezerra tava virado, precisou chamar o veterinário. Lamparina, já o socorro chega, minha filha. Não dá pra tirar seu menino não, que ele tá muito torto, entendeu? É, não precisa chorar não. Momentos dramáticos. Com muito custo e muitas horas depois, o bezerro foi arrancado. Descobrimos que era uma fêmea, mas ela estava com o batimento cardíaco muito lento. Tentaram fazer massagem cardíaca, respiração boca a boca, mas não teve jeito. Infelizmente, a bezerrinha não sobreviveu a esse parto. Uma tristeza, né? Muito sofrimento, muito grande. A pobre lamparina lambendo ela toda. Foi duvido, viu? Foi sofrido. Fez massagem cardíaca, respiração boca a boca. Lamparina é uma vaca muito amorosa. Segunda cria dela. Primeiro, ela foi uma filha. Olha, ela fazendo de tudo pra ressuscitar a bezerra. Ela já fez massagem cardíaca nela. Ela já fez de tudo um pouco. E a bezerra era linda, olha. Grande, fia do campeão. Quando eu pensava que o dia já estava terminando e de triste acabava, vi uma péssima notícia. Eu gostaria de falar para todos do canal Samuel Goianismo que, infelizmente, a nossa vaca Garrincha não resistiu a essa seca brava. Ela morreu hoje, no dia que a lamparina pariu. E, infelizmente, a bezerrinha da lamparina morreu. Garrincha morreu. O que nós vamos fazer agora? A mãe está sem o filho e a esperança está sem mãe. Então, nós vamos juntar as duas e vamos ver se a lamparina aceita a esperança como filha. Eu gostaria de expressar a minha gratidão a todos que ajudaram a Garrincha nesse momento difícil. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Bom dia. Infelizmente, a joquebede morreu. Agora eu vou colocar a lamparina aqui para esperança mamar nela. Vamos fazer esse serviço? Com fé em Deus vai dar certo. Aí, esperança. Gostoso? O ubre dela está bonito. Cheião. E aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que vocês acham? Será que a lamparina vai aceitar a esperança ou não? A esperança terá uma nova mãe? Cenas do próximo capítulo. Maria Esperança. O balanço da primeira tentativa foi até razoável. A lamparina estava comendo um cílio e ração, deixou a esperança mamar. Depois que soltou, ela coiçou ela. Dia, bom ou não? Segundo dia, lidando com a lamparina aqui. Vamos colocar a esperança para mamar para ver se ela aceita ela. Então vem aqui, vem. Aqui ó, aqui ó. Vem cá. Vamos de cá. Lampa. Vem, pera. Lamparina, lamparina. Lamparina. Lamparina está com um pouquinho de ódio. Mas ela é boba. Ela criou a filha das sete copas. Por que ela não vai criar esperança? Não é não, esperança? Tadinha. Vamos lá. ano passado a lamparina pariu no tempo das águas e mesmo assim ela deu 10 litros e eu acreditava que nessa segunda cria ela ia melhorar que de fato aconteceu na seca com pouco capim ela já tá dando uns 10 litros imagina quando chover será que ela vai passar de uns 15 litros de leite tomara né outubro tá chegando e a chuva vem com ela vamos ver que que vai acontecer e ela tá aceitando a esperança mais graças a deus eu já tirei eu já tirei o leite aqui por cima agora vou deixar a esperança acabar de rapar nesses quatro peitos aqui a lamparina limpa o leite e ela desceu leite hoje ó acho que ela vai acostumar com a esperança se deus quiser porque a esperança é a última que morre no terceiro dia a lamparina deixou a esperança mamar ali atrás ó desceu até leite para ela eu cheguei aqui para apartar as vacas ó quem tá mamando a lamparina aceitou esperança graças a deus eu pera um pouquinho aí que o vídeo não acabou não tem que revelar um trem para vocês queria agradecer demais a cada um de vocês que foi lá no último vídeo na foto da comunidade e me deu dica e votação de que nome que nós ia dar para essa bezerrinha aí ó fila da espadilha foram inúmeros votos e comentários e o nome escolhido foi bailarina seja bem-vindo ao mundo bailarina bailarina vai bailarina corre aí gatinho eu fico assim obrigado por ter escolhido o nome dela para quieta sou ouvido não acabou ainda não trouxemos a veia pipa para maternidade e um spoiler para o próximo vídeo rebeca está parindo tchau obrigado tchau 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 t